Meus queridos arquidiocesanos, minhas queridas arquidiocesanas, estamos neste primeiro ano de preparação para o centenário da nossa Arquidiocese de Maceió. Portanto, no Natal, depois de uma Assembleia, depois de um ano de muita atividade, no ano mariano, nós anunciamos com alegria esta grande notícia, esta celebração deste ano jubilar. É dentro deste espírito que eu desejo a todos e a todas um feliz e abençoado Natal, precedido como está sendo de uma rica novena do Natal em família. De modo especial, estamos celebrando pelas ruas da cidade o Natal com as famílias dos moradores e moradoras de rua. Nossa Senhora Aparecida, nos seus 300 anos de bênção, está percorrendo e visitando todo lugar, toda marquise, aonde se encontram os nossos irmãos e irmãs moradores de rua. Façamos um Natal solidário, façamos um Natal silencioso, um Natal sem barulho, um Natal de luz, acendendo nos nossos corações sempre a luz da solidariedade, a luz da esperança. É com este espírito que nós pedimos, que cada uma e cada uma, no silêncio destes dias e desta noite de Natal, guarde no seu coração um pobre, uma pessoa sofredora, independente químico, alguém que está excluído da sociedade, alguém que está sofrendo muito no território de nosso estado de Alagoas e, de modo particular, na cidade de Maceió. Que cada um coloque um destes sofredores, um daqueles que estão e daquelas que estão nas prisões, no submundo das prisões, nos porões da humanidade. Então assim, cada um colocando um destes irmãos e irmãs, estará celebrando o Natal, levando alegria e construindo no silêncio a paz, tanto almejada por Cristo, que nasce nos nossos corações. Que podemos ser Belém, que podemos ser uma casa do pão e de solidariedade, para acolher os nossos irmãos, que precisar, que possamos ser exatamente um lugar de celebração de paz, que junto com os anjos, junto com todos os pobres desta terra, poderão dizer glória no céu e também paz na terra. É isto o meu desejo para todos vocês, meus diocesanos e minhas diocesanas, neste Santo Natal, no início da celebração do ano jubilar, do centenário da nossa Arquidiocese. Amém.